Bom, gente, agora a gente vai para o próximo vídeo, não para o próximo texto, tá? A gente vai para a matemática. Vocês ontem receberam um arquivo para vocês lerem e copiarem no caderno ou quem tiver a oportunidade de imprimir, imprimir e colar no caderno sob frações. Eu já tinha dito que era um texto longo, então que eu ia dividir em três partes. Hoje vocês vão receber lá no grupo a segunda parte desse texto, que vai falar mais um pouco sobre frações, ok? O procedimento é o mesmo, tá, gente? Leiam com muita atenção, quem puder imprimir, imprime, cola no caderno, quem não puder, por favor, copie no caderno. São informações super úteis, tá, gente? Como eu já expliquei em algumas outras vezes, Nem todas as coisas vêm escritas nos livros, os significados, os... Explicando a matéria mesmo, entendeu? Eles vão, na apostila objetivo, eles vão usando as técnicas para chegar na explicação. Mas, às vezes, vocês precisam de uma explicação mais clara em que vocês possam ler. Por isso, eu estou disponibilizando esses textos, tá bom? Tem gente que está meio reclamando, que tem que copiar. Sinto muito, gente. Antigamente, não tinha nem, né, tanta tecnologia para vocês utilizarem. Tudo era copiado, inclusive pesquisas que vocês fazem hoje na internet. Antes eram feitos em livros e mais livros e mais livros. Então, copiar um pouquinho não vai matar ninguém, tá certo? A lição de casa de matemática são as páginas 183 e 184. Sobre quem? Sobre frações, né, gente? Claro que é sobre frações. O primeiro exercício, vocês vão observar os três gráficos de frações equivalentes. E depois, vocês vão escrever mais três frações equivalentes a cada uma delas, tá? No exercício 2, vocês vão registrar a fração que corresponde à parte pintada em cada desenho. Por exemplo, vocês têm o desenho aqui, vai, vamos dizer que vocês tivessem uma maçã cortada em quatro e pegou uma parte só. Então, vocês iam falar que a fração é um quarto, certo? Vocês vão olhar pelo gráfico, vocês vão conseguir descobrir. Esse exercício começa na 183 e termina na 184. A última questão é o exercício 3. No gráfico, pinte as regiões que representam as frações colocadas a seguir de maneira que elas sejam equivalentes. Então, vocês vão ter duas frações e dois gráficos. Vocês vão ter que fazer de forma que elas sejam equivalentes. Um gráfico com o outro seja pintado a mesma quantidade, mesmo espaço, cada um deles, ok? E na 4, vocês vão falar como você descobriu a parte a ser pintada. Essa é uma explicação, tá? E essa é a aula de matemática de hoje. Agora, vamos para o próximo vídeo!